Começou a teplar Comenazou-me, me rodeu Camar, o pere, o pere, o pere, o pere, o pere, o pere, o pere E nas que te levava, emazou-me, me rodeu Na camar, o pere, o pere, o pere E nas que te levava, emazou-me, me rodeu Camar, o pere, o pere, o pere, o pere, o pere Camar, o pere, o pere, o pere, o pere, o pere E nas que te levava, emazou-me, me rodeu Camar, o pere, 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 Se eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Falta o dedo, a mente abar Tira o troco da barra Vamos lá, dá uma dedo a cor pura Mas fica a maneira do ar Se derma, tire, lave-a Falta o dedo, a mente abar Começou o teclado, oi, sai, abraça, canto Começou o teclado, nós brincar A minha alma e a sua vida Me rodeia Camar o dedo, a mente abar Me casca de babá Pena tuque, me rodeia Pena cabal, me auto-dente Pena cabal, me auto-dente Pena cabal, me auto-dente Me rodeia Camar o dedo, que me esclava Camar o dedo, a mente abar Tira o troco da barra Camar o dedo, a mente abar Camar o dedo, a cor pura Camar o dedo, a mente abar Camar o dedo, a mente abar Amém. 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 Toda mudança estende a areia e o mar Levante a cruz me marará A tarde me digi Vem que a tarde tu joguei Vem que o lhe vá Aba xozá, abas tá boa Aba xozá, bekiá vá Le repara Te dame tutara O que a triunfante te amava, de patria de estar E no bastou privada de amar, nunca te engano já Eu sinto o teu conter o valor de cada paz O que a triunfante te amava, de patria de estar E no bastou privada de amar, nunca te engano já Eu sinto o teu conter o valor de cada paz O que a triunfante te amava, de patria de estar E no bastou privada de amar, nunca te engano já Eu sinto o teu conter o valor de cada paz Eu sinto o teu conter o valor de cada paz Eu sinto o teu conter o valor de cada paz Eu sinto o teu conter o valor de cada paz Eu sinto o teu conter 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 Amém. 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 Espere até a potência, amém Eu vou cantar O potência, amém Espere até a potência, amém Espere até a potência, amém Eu vou cantar O 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 potência, amém Espere até a potência, amém O potência, amém Eu vou cantar O potência, amém Eu vou cantar Eu vou cantar O potência, amém Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar O potência, amém 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 Eu vou cantar O Deus da Palma de Deus O Deus da Viridão Te vira de viver O Deus da Palma de Deus O Deus da Viridão Te vira de viver 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 O Deus da Palma de Deus O Deus da Palma de Deus Te vira de viver Te vira de viver Te vira de viver Te vira de viver Termino de viver Me nadará Por tu salva, irmã Por tu salva Termino de viver 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 E atreva-lhe a me abandá E cada vez em que o mar te assar E atrova-lhe a me abandá Uma nave te enviou Pois me perdi as mar e vêm E me abandá E cada vez em que o mar Estou adiante Pois me perdi as mar e vêm 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 Amém. 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 Vim chorar, dá-me o tempo a prazer 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 E Shoa 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 Amém. 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 Amém 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 Amém, que tu eixi tirou mais Ajude no temor E marchou até o mundo Amém, queima na pílida Amém, que tu eixi tirou mais Ajude no temor E marchou até o mundo Amém, queima na pílida O queima, que tu eixi tirou mais Ajude no temor E marchou até o mundo Amém 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 Amém. 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 E entre a Deus e amamos 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 Música E entre a Deus e amamos E entre a Deus e amamos E entre a Deus e amamos Música 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 É que eu queria tudo já, aleluia Aleluia, a palavra em Cristo, aleluia Amém. 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 O xia-lhe é jimadinha O que ele está O cá viver O nuque ver Eu preciso encarnar Pai, que irá Tu queres ir Tiriratia O irmá coxinha O irmá coxinha O irmá já na vás Sartê, que a ver Tu maguesica já Tirucá, que a ver Tebe, tebe Ramal tú Tebe, tebe Ramal tú Por favor, a ver Tema, que irá Tu é o que eu E o que é Que o amor Néjhá, que a ver O irmá coxinha 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 Nunca me vê, o mundo que vê, tu presiga já Pai, que irá, tu queres ir Dirirá-te á paz, má poche já Vem allá na vás, sarte, camé Tu banque sí que já, tirou cá, mi bem Te vê, te vê, cá mal tú Te vê, te vê, cá mal tú Mi pachá de lá, mi pachá me exijoito Macame, limo de mim pé Kana hoje irá lezir batir-nya Música 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 Paltirão 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 Ao tu ser mal e virar Ao tu temer e virar Ao tu ser mal e virar Proqueres tu vai já ver que Ajaná, é do que temo a baixar a voz Ajaná, é do que temo a guia a voz Ajaná, é do que temo a baixar a voz Ajaná, é do que temo a guia a voz Ajaná, pode viver o que temo a dar Ao tu ser mal e virar 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 Não queres que o mar já vem te comunicar Ao teu tempo vai virar Ao teu tempo vai virar Ao teu tempo vai virar Não queres que o mar já vem te comunicar Ao teu tempo vai virar 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 Ao teu tempo vai virar